Eu sou uma grande defensora desses debates, até porque o Brasil está vivendo um momento de polarização, onde as pessoas não se permitem ter opiniões diferentes. Então, nós como LIDE, trazer um debate saudável, empresarial, e para todo mundo poder debater de uma forma mais harmoniosa e de aprendizado, é muito válido. Então, parabenizo essa organização que está sempre impecável e será, sem dúvida, muito bom para todos nós.